Pessoal, agora vamos dar uma palavrinha aqui com a lenda Luizão, 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 Luizão Boa Luizão, obrigado por você ter vindo aqui, cara Você é história também de São Paulo Luizão, Luizão, cadê o microfone do Luizão? Segura aqui, meu irmão Aí, ô, o Bodinho Receba os abraços do Bodinho Nosso diretor de comunicação, vem cá, Bodinho Diretor de comunicação Vocês foram mal, nós vamos acabar fingindo Vamos fingir que ele nem ouviu Tá aqui o Bodinho, nosso diretor de comunicação É o Bodinho 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 Diretor de comunicação Bodinho Um ano de ensaio aberto Você está feliz? Sim, todo mundo está feliz Quando eu fui lá Na minha casa Foi lá fechado Vocês vão ver Esse aqui Eu lembro de ter No Palmeiras Nossa, faz tempo No Rubi Robles Nossa Parar no microfone É, obrigado Tem você, o macarrão O... Tem agora Tem na rádio É 105 105, o Três Continental, o band Obrigado, obrigado Obrigado É isso, não vai chorar É a emoção Já pra você contar a história da Chi-Ti-Ci-O de rádio Você está entrevistando Você está tirando o papel fora Não, não, não O problema é teu, eu vou te entender Vocês entenderam que o Bodinho é diretor de comunicação Ele sabe tudo Então é isso São Paulo Chico Nossa Senhora Um salmo de palmas para o Bodinho Luizão Chichão E aí Luizão Fico muito grato de você estar aqui no programa Esse é um programa democrático Você vê, momento do som está tocando Abre espaço para o Luizão Momento do som abre espaço Kika Maida Momento do som abre espaço Hoje o som é por parte de momento do som Eu quero fazer aqui Não esta segunda Vamos amarrar aqui É legal amarrar assim que o cara não faia Não esta segunda Na próxima segunda Luizão Chichão e Mister Pode ser? Está fechado Fechou Mister? Está fechado Vou trazer até minha mãe Não esta segunda Não esta segunda Que veio Na outra Chichão Segurando a onda De ponta a ponta Nos toca discos Chichão e Mister E aí quem vocês quiserem convidar É por vocês Nossa Senhora Ele vai perder Aí é o seguinte Ele vai perder E esse programa E esse programa Que nós vamos gravar Com a Chichão e o Mister Ele vai para Brasil Play Ser exibido em Boston De Boston para o mundo inteiro Que responsabilidade Que a pessoa Nossa Senhora Pela Brasil Play E logo logo Na Brasil Play Também Chichão Igual a Band Tocando na rádio Gente Pesadão Lá em Boston Nos Estados Unidos Nossa Senhora Somos melhores Do jeito que acontece Aqui no ensaio aberto Acontece Na rádio Lá em Em Boston Então do jeito Que vocês são recebidos aqui Vocês vão ser Recebidos nos Estados Unidos Com a gente Sem precisar pagar Para tocar na rádio Sem precisar pagar Jabá A casa é nossa Eu agradeço Eu agradeço Em nome da Chichão A gente vai estar aqui E hoje inclusive A hora que o Mister Entrou aí Eu não queria roubar A cena dele Fiquei escondidinho Ali ó Tive que pagar Esse pau aqui agora Tá vendo Fiquei escondido Paguei E ele me arrastou Para cá Eu falei Pô meu Já estou no final de semana Quebrado Cansado Vamos junto Vamos junto Eu cheguei ali Fiquei escondidinho Sobrou Mas foi uma satisfação Mas não Foi ótimo Não tinha como Não tinha como Deixar você sair Desapercebido Então Falando direto Para o pessoal Aqui Eu não gosto De fazer média Porque eu sou uma pessoa Assim Eu sou muito sensível Com essa coisa de sentimento Uma das coisas Que eu faço E principalmente Programa Com músicas românticas Essas coisas Eu tenho uma sensibilidade Muito forte Por essa coisa Que nós criamos Entre as pessoas E essa luta Que a gente tem Com essas coisas Do povo negro A música Essa coisa da Chic Show Ela fez A Chic Show E o Luizão Que veio por trás dela Criando Fazendo Todas essas coisas Que a gente fez Durante muito tempo Trazendo shows E a gente sempre tentou Encostar Inclusive Eu estou falando de Boston Agora A gente teve Sempre esse lance De tentar trazer Inclusive Para o negro brasileiro O sonho americano Que é aquela coisa rica Que a gente tem Uma distância muito grande E além disso A gente tem aquele Problema de cultura Essa coisa que a gente Tenta viajar Inclusive O programa que a gente faz A gente tem essa loucura também Que a gente tenta Entrar em uma nave Falar de Marte para a Terra Tem aquelas coisas Aquela simulação Que a gente vai no programa E a gente usa Aquelas vinhadas Para que as pessoas Viajem Ou sempre viajam Com a gente Então a gente tem Essa força Sabe Quando a gente fala A gente fala Porque a gente sabe Que esse povo Precisa Dessa energia Essa energia De tentar Sonhar Com as nossas músicas Vocês perceberam Que se terá Mas a inspiração A inspiração Eu falo Pela inspiração A inspiração É de realmente Do coração De sentir Toda hora Que eu pego Esse treco aqui E que eu olho As pessoas Nos olhos Das pessoas Eu sinto A dificuldade Porque a comunicação É uma coisa Inclusive muito séria Essa coisa De mexer Com as pessoas De conseguir mexer Através do sentimento Através das músicas Que se toca E da arte E da arte Que a gente faz É uma coisa Inclusive assim Muito grande Que mexe com a gente Vê essa coisa Por exemplo Que a gente tem Com o Pepeu Pepeu é uma coisa Que a gente sabe Que vem chegando A gente vai chegando Com tudo E a gente tem assim A gente leva na vida Uma coisa de fé Quando você tem Boa intenção Por isso Eu estava Chegou Olha Veja bem O que é O menino do cascato Já estava ali E ele é muito briguento Ele briga muito Ele é muito programático Só Que ele tem em mim Um rival Que eu gosto dele Ele pode ser Que ele não goste de mim Ainda não consigo Ser contra ele Quando ele bateu Na porta Que ele me viu O olho dele E ele regalou Ele falou Vai brigar E eu falei Tudo bem? Que bom Ele se desamou E antes disso Inclusive também Ele tinha Nós fomos fazer um bairro Lá no ABC E ele tem um lance Assim de achar Que o ABC é dele Aí nós fizemos No Tênis Clube E depois Nos outros dias Ele Um dia Logo depois Ele estava na casa Aqui em Portugal Ele correu E entrou Numa pilastra Ele entrou Numa pilastra Se ele estivesse aqui Ele conseguia falar Para ele Ele entrou Atrás da pilastra Da galera de Portugal Aí eu entrei Atrás da pilastra Bebeu uma pilastra Eu entrei atrás Da e fiquei assim E aí? Tudo certo? Ele disse O mesmo doce de hoje O mesmo susto Ele vai me dar um rumo Eu falei E aí? Tudo bem? Então é isso, gente Isso aí É de ser gente Isso, isso É esse ato Nossa vida agora Valeu a pena Sair de casa Para poder ouvir Para a gente se reunir Se emocionar E ficar perto Curtiu, Luizão? Curtiu? Que legal Então, ó Boa noite, paga Então deixa eu te falar Fala e saboada Então, agora é momento do som Daqui duas semanas É momento da Sheik Show Para voltar aqui com tudo Vai, 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 Luizão Treinar Beleza? Levei tudo Levei tudo Ah, ah, ah Ó Levei, levei tudo Levei até uma música Ele vai tocar uma música Que eu não toco aqui, ó De uma banda Chamada o Sané A gente vai tocar Porque eu ouvi você tocar Quando você tchuma Vem aqui e dê uma olhada É, é, é Porque é a droga Vai tocar É, vai tocar Então, ó Mi, obrigado Noite Probeitosa Olha que legal Isso é aberto Você não perde Eu acho